E aí internet, beleza? Galera, como prometido, tá? Eu tô trazendo aqui, deixa eu botar isso aqui pro lado um pouquinho, depois eu completo pra vocês. Eu tô trazendo a vara, tá? Que vem em conjunto com esse mulinete aqui, o ST4000, que eu falei no vídeo anterior, que eu fiz o unboxing desse mulinete aqui. Eu vou deixar o link do unboxing aí na descrição do vídeo, tá? Então, no caso, esse aqui é o kit, tá? Que quando você adquire lá no site do Pesca Alternativa, lembrando que esse vídeo é um oferecimento do Pesca Alternativa, ok? No caso, você vai receber uma vara Solara, tá aqui, Solara Red Stick, é um vermelho bem bonito, tá? Aqui tem alguma descrição também, tá? Do tamanho da vara, que é 2,40m, deixa eu botar mais perto pra vocês aqui, ó. 2,40m e aí a linha é 12 a 25 libras, ok? Olha a vara da Marina Sports, tá aqui, tá? O pegador do mulinete é aquele mais tradicional, aquele de rosca. Eu não tenho muito espaço aqui, tá? Nesse local aqui, pra mostrar a vara inteira de uma vez pra vocês, mas a gente vai fazer uma pescaria com ela, tá? Aliás, com ela não. Com esse equipamento, com esse kit, tá? Que você encontra no Pesca Alternativa. E aí vocês vão ver o conjunto por completo e vão ver o uso dele, tá? Aqui embaixo tem um pegador em EVA, bem legal. Ok? Então tá aqui a vara que vocês encontram lá no site da loja do Pesca Alternativa. Eu vou deixar o link também da loja do Pesca Alternativa pra vocês. E no kit vem esse mulinete aqui, é bem legal, que é o Marine Sports ST4000, tá? Ele é um modelo, é um modelo já long cast, tá? É um modelo 4000, não é o 6000, ok? O 6000 ele cabe mais linha e ele faz um arremesso mais longo. Mas esse aqui você já consegue sair, pelo menos da beira da... 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 Da arrebentação, já consegue ir um pouco além, atrás de alguns peixes, mas um pouco mais longe, tá? E vem essa linha aqui, bem legal. A Super Best Soft. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Eu não sei se todo kit vem exatamente a mesma linha, exatamente a mesma cor, tá? Nesse kit aqui veio isso. Ó, ela aguenta até 17 libras, até 7,70 kg. E ela vem 250 metros de linha 0,33, tá? É bem legal pra esse mulinete, tá? Dá pra, no caso, dar até pra encher a bobina aqui, eu acho. Tá? Depois eu vou fazer um... Mostrar o review completo pra vocês na praia, da pescaria, tá? Essa cor aqui é bem bonita, galera. Um verde água, bem interessante essa cor. Vai ficar bem bonito no mulinete. Tá? Então, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês aqui. Lembrando mais uma vez que esse vídeo aqui é um oferecimento do Pesca Alternativa. E também, galera, pra quem não sabe, eu escrevo matérias quinzenais, tá? Pro site Pesca Alternativa. Vou deixar aí embaixo alguns links de algumas matérias minhas que estão lá no site, tá? Do Pesca Alternativa. E lá também vocês passeiam por lá e tem muita coisa legal lá, de muita gente boa lá, muita gente conhecida, como Rafinha Minhoca, tal, etc. Tá? Então, dá uma visitinha lá pra quem ainda não conhece, que eu acho meio impossível, mas pra quem ainda não conhece, visita lá. E pra quem já conhece e não sabia que eu escrevo matéria pra lá, eu vou deixar, que nem eu falei, o link aí embaixo aí pra vocês. Tá legal? Então, é isso aí. Aguarda aí o review com a pescaria completa, usando esse kit aqui pra vocês aí, que vocês vão se amarrar. Um kit bem legal pra pescaria de praia. Uma vara super leve, tá? Bastante sensibilidade, ok? É um kit bem interessante, galera. Tá bom? E eu me amarrei nessa cor dessa linha aí. Pesca Alternativa aí, tá de parabéns, hein? Show! Falou? Lembrando que isso aqui é um kit todo Marino Esportes. A linha é Marino Esportes, o molinete é Marino Esportes e a vara é Marino Esportes. Então, galera, pra quem acompanha sempre minhas pescarias, vai ver, tá? Que eu costumo usar, geralmente, uma vara da Marino Esportes. Uma vara, não. Um molinete da Marino Esportes, que é maior do que esse aqui, tá? E auto-recomendo a Marino Esportes. Só que a qualidade é excelente. Claro, que não interessa a marca que você vai usar. Se você não tiver o cuidado legal, teu molinete vai enferrujar, tua vara vai enferrujar. Seja ela uma marca mais de entrada, uma marca top de linha, tá? Então, eu tenho vídeo ali no canal também falando sobre isso, como você faz pra proteger o molinete depois da pescaria e tal. O que você tem que usar, como é que você tem que lavar. Dá uma olhadinha aí no canal, aí que vocês vão encontrar esse vídeo aí com os cuidados dos molinetes. Ok, galera? Então, é isso. Clica aí embaixo aí no gostei pra ajudar a divulgar o vídeo. Se inscreve no canal, tá? Pra receber os próximos envios diretamente no seu e-mail pra você que ainda não é inscrito no canal. Pra quem já é inscrito, obrigado. E obrigado também a parceria com a Pesca Alternativa, Marina Esportes, tá? E galera, entra lá no site do Pesca Alternativa pra conhecer lá minhas matérias mais uma vez lá. E também clica na lojinha aí, que também tá na descrição aí o link aí. Clica na lojinha lá do Pesca Alternativa lá. Tem muito material bom e o melhor, né? Com preço legal, que dá pra todo mundo. E entrega mais do que garantida, porque o nome Pesca Alternativa já faz parte da história de todo mundo aqui, né, galera? Então é isso, pessoal. Forte abraço pra todo mundo aí. Até o próximo vídeo e valeu! De 0,40 a 230 metros, 0,50 a 130 metros. Ok, vamos ver o que tem aqui na caixa.